As transantes do morrão, rainha do cabaré Vai de bicho na piroca, faz a posição mulher Oi desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta Oi desce, desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe Quando ela senta ela sempre faz isso, quando ela senta ela sempre faz isso Testembo, testembo, setembo, 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 setembo Vai novinha sentando gostoso, ô novinha que que é isso, testembo, setembo Uma hora ela senta por seta, outra hora ela quica de quatro Uma hora ela foge molhando, outra hora ela quica de quatro Vai no fim já devagar, hoje você tá legal Vai quicando com as amigas, ringa de pinga de pinga de pato Vai quicando com as amigas, hoje você tá legal Garota vai devagar e não vai As transantes do morrão, rainha do cabaré Vai de bicho na piroca, faz a posição mulher Oi desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, solta Oi desce, desce, prende, sobe, solta, desce, prende, sobe, desce, desce, prende, sobe Quando ela senta ela sempre faz isso, quando ela senta ela sempre faz isso Desce, 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 desce Vai novinha sentando gostoso, ô novinha o que que é isso? Uma hora ela senta por cima, outra hora ela quica de pato Uma hora ela foge molhando, outra hora ela quica de pato Vai novinha devagar, hoje você tá legal Vai quicando com as amigas, quica de filha de pato Vai quicando com as amigas, hoje você tá legal Garota vai devagar e não pá Vem com as amigas, hoje você tá legal